Bom, vamos continuar então, né? Vamos lá. Foi ontem, né? É. Simbora, Charles. Será que falta muito? Será que dá pra zerar hoje ainda? Onde tempo eu joguei esse jogo? Seis horas, né? Eu acho. Enquanto eu joguei umas duas horas e pouca. Aí a outra eu joguei... Não, a outra eu joguei quase... Quase cinco horas eu joguei. Quase. Então falta muito tempo ainda. Falta tempo. Falta tempo pra caralho. Falta tempo. Eu tô com lepra na garganta, mano. Alguém quer me dar um SSD? Porra, demora pra caralho, hein? Pode carregar. Não sou o tempo. Eu prefiro... Que não seja no seu tempo. Obrigada. Aí. Tem que ir no centro dos sete a nove. Eu vou pôr um aqui, ó. Morre. Dessa vez eu lembrei de gravar, hein? Charlie, existe mesmo a chance do Petrov enganar a central? Tem que subir? Ela não foi programada por idiotas, né? Não sei. Devem ter implementado sistemas de proteção. O Petrov é um engenheiro e programador talentoso. E chegou à instalação 3826 por um motivo. Foi ele que utilizou os protocolos de transferência de dados digitais entre programador robô e robô-robô. Então ele conhece a central melhor do que ninguém? Isso significa que Petrov pode mesmo enganar a central? Então por que o doutor sete a nove entregou os protocolos na mão de um cara só? É temporário. Após o lançamento do Collective 2.0, os canais de comunicação digital se tornarão inúteis e irrelevantes. Tudo será transmitido via emissão de ondas de neuropolímero. O código binário será largado na lata do lixo da história. E os programadores vão junto. Agora entendi por que o Petrov tá puto. Ele quer foder tudo enquanto pode. No geral, sim, mas eu suspeito que o Petrov tenha outros motivos. Ele é um traidor da pátria-mãe. Foda-se os motivos dele. Quanto tempo temos pra detê-lo? Hackear a central do Collective é muito difícil. Mesmo com o equipamento de comunicação ideal, o Petrov precisará de bastante tempo pra fazer isso. Então onde ele acha esse equipamento? Fora no centro de ciências. Apenas no complexo Tchalomei Voador. Só lá? Maravilha, então. Sua batata tá assando, Petrov. Seu traidor arrombado. Caralho, velho. Ô, Charlie, o que o centro do sete nove estuda? Ondas de rádio, camarada major. Lá tem equipamentos que ajudarão o Petrov a detectar você. O que é isso? Ei, ei, calma aí, garolinho. Vai se foder. Por que eu entrei aqui? Eu achei que tinha um... O Petrov está por perto, camarada major. Pera frente, sai. Ah, merda, tem que matar ele. O que é isso, mano? Ah, tá me indo aqui. What the fuck, velho? Nossa, que horrível. Parece filme de alien. Porra. Que porra é essa? O que é isso? Eu não entendi. O que é que eu faço aqui, velho? Eu tenho um cartão, eu tenho que achar um cartão, né? Não tem cartão aqui, né, mano? Uma ideia de milhões, bilhões. Tá aí, pra quem quiser ler, que eu não vou ler. Não pregue. Mano, tá caindo um monte de bichinho. Ah, não. Calma aí, né? Tem que explorar aqui antes, né, velho? Antes de contar esse petróleo. Mano, não entendi. Por que ele tá matando aqui? Ué. Ah tá, tem que subir. Filha da puta, afim. Foi? Amém. Tá mechando atrás de mim. Sai. eu não vou lutar não, vão se fuder com todo mundo tira que ele sobe hein, eles são realmente treios gente o que achou disso hein, otário otário botou boa né velho, agora o que é isso, ah tá falcão, não tem um negócio por aqui mano o que é que eu fiz? tá, foda-se tem, tem bom ali ah, o bicho aí ó eu não abri aqui sou meio imbecil achei com medo de ter robô ali mano enfim, simbora, simbora olha só o que temos aqui porra, tu é burro também né irmão você matou ele, já chega Victor, tanta morte ele só tá nocauteado, tá só inconsciente beleza porra Victor mano ser ou não sereis a questão será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja ou insurgir-nos contra um mar de provocações em luta por eles fim não, tá tudo errado, tá tudo errado, eu não concordo sinto muito Larissa, mas eu não consigo entender ele estragou tudo e você, você eu sou médica e já chega de gente morta por aqui hoje gente, Larissa ele é um animal um cão de briga ele arranca a garganta de alguém se o 69 mandar Victor, ele tá amarrado eu vou programar um tratamento e a gente vai pra onde? ninguém vai vir ajudar a gente e esse lunático estragou nosso plano de fuga eu sei a gente vai pensar em alguma coisa duvido deixa eu ir eu prometo que vou ser rápido e em dolor ficão do 69, fala olha, ele acabou de voltar assim, já tá ameaçando a gente é, eu tô ameaçando você quantas pessoas seus robôs massacraram sem sequer um aviso, Petrov? duas mil? três mil, hã? isso não é culpa do Victor foi um mal funcionamento local mal funcionamento? então por que a porra do seu namorado não sofreu nenhum arranhão, hã? que que cê tá falando aí, porra? não é óbvio primeiro o Vavilov depois o VVC os robôs estão atacando todo mundo exceto vocês dois por que será se você não tá controlando eles? fala aí, vai, hã? Victor você disse que não tinha nada a ver com isso e você acreditou nele? que outra merda esse cara te falou? fala sério, hã? babado, babado eu não tive nenhuma escolha um simples mal funcionamento não mudaria nada como pode fazer isso? hã? como eu pude? você mesma disse que o mundo inteiro podia acabar não, não toque em mim você não disse nada pra ela, disse? errou muito feio mas que porra é essa? calma, calma calma, calma larissa, espera larissa nada vai te salvar agora, babaca caralho, mano caralho, mano tem de porra nenhuma os robôs não atacam eles dois então, o que que... o meu... opa, meu amiguinho e se for iiii p3 pra chelumene petrov fugiu de novo você parece gostar de persegui-lo, Nichaev petrov não pode interferir no lançamento do colective encontre aquele criminoso agora paraaaalho, mano você é iludo foi mal, cortei o charles e o mago camarada-major não diga larga do meu pé chulé mano então o cara que foi o petróleo que hackeou não foi ele né mas ele tá por trás do hackeamento tá isso da merda toda ele tá por trás da merda toda é isso e também a foda-se vou pegar esse carro não tá podre vamos embora não posso só te ouvir como também vou te ver muito em breve não quebrou meu carro você terá várias surpresas e ainda colocou a larissa contra mim ela não retorna as minhas ligações você tá partindo meu coração eu tô cagando e andando para o seu relacionamento e ele consegue rastrear a chamada onde esse merda tá o sinal está vindo do teatro um teatro bem aqui na instalação que palhaço é um teatro camarada-major não o circo marcando o ponto de referência foda-se não vou deixar aquele traidor e escapar de novo a mano pegou o carro podre na rua então o que não era o preto que era o superman mano pelo amor de Deus como eu tiro essa música não calma aí como tirar a música mano eu não sei como como desativa jogabilidade controles como eu vejo as teclas não tem até que pariu escalada a interface pequeno ah não vai ser campo de visão não vou aumentar não vai daí tá aí o tempo inteiro já tá tá foda-se vai ficar com música espero que eu não to no copyright ah velho vai se foder é é é é é é explodiu meu carro então é é é você viu meu carro também não é mais do que é é é é é não é tá da frente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não sai de mim, por favor. Opa, amiga. Tchau, tchau. 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 Beleza, depois que caiu o bagulho, eu pulei. 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 Beleza, depois que caiu. Beleza, depois que caiu o bagulho, eu pulei. O que é isso, mano? Já era, vamos morrer. 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 Vamos morrer.